Olha, mulheres de pele morena ou negra reclamam que muitas vezes têm dificuldade para escolher produtos na hora da maquiagem, né? Pois bem, você vai ver agora o passo a passo de uma maquiagem linda justamente para quem tem pele negra. Olha só! Nossa dica de maquiagem são para as meninas de pele negra e morena. Muitas mulheres com esses tons de pele arrasam na maquiagem, mas algumas encontram muitas dificuldades para acertar na cor e nos produtos certos. Por isso, hoje nós vamos mostrar algumas dicas para aquelas que pretendem ousar para sair na noite. Para preparar a pele, o primeiro passo é escolher um bom corretivo. E o mais indicado é que a cor seja o mais parecido com o tom da pele. Ele deve ser passado em torno do nariz e dos olhos. Depois, hora da base, que vai deixar o rosto lisinho e uniforme. O último passo é o pó, que vai fazer o acabamento. Mas é válido lembrar que ele precisa ser passado de forma correta. Como a função dele é fazer um acabamento, ele precisa ser em movimentos circulares de dentro para fora. Que dá a função de fazer o acabamento, fazer a base ficar bem natural, penetrar bem. Agora que a pele está preparada, hora de arrumar as sobrancelhas. Neste caso, vamos passar uma sombra, que vai deixá-las mais expressivas. Para finalizar, uma máscara para arrumar os pelinhos. Agora, vem a parte mais esperada, as sombras para os olhos. O dourado deve ser passado em toda a pálpebra. Em seguida, uma sombra marrom na raiz dos cílios inferiores. E no cantinho externo, um acabamento todo sensual. Depois da sombra, de aplicar a clara e de marcar o côncavo com a alpaca, com a escura, a gente vai esfumar. O iluminador também serve como uma borrachinha. Ele vai apagar onde a gente possa ter errado e vai fazer a sombra se diluir. Então, o que a gente vai fazer primeiro? A gente vai marcar aqui, vai limpar e vai passar em toda a pálpebra superior, onde não tem nada. Agora, a hora do delineador, que começa a ser passado no meio da raiz dos cílios. E ele é puxado tanto para um lado como para o outro. Depois, com uma sombra na cor preta, é preciso esfumaçar a raiz dos cílios inferiores, até a parte de cima. Depois, um pouco de glitter, que vai dar um toque mais ousado nos olhos. Para finalizar essa parte, a máscara de cílios, que vai alongar e dar mais volume. Agora que os olhos já estão prontos, a gente vai para o blush. Existe uma técnica base, que combina com todos os rostos. Então, base do nariz, dois dedos da base, a gente acha o osso da maçã do rosto, que é o zigomático. O pincel é chanfrado. Aqui, eu encosto na maçã, movimentos circulares ascendentes. Como a gente está com os olhos marcados, eu escolhi um tom que puxa para o rosado, que apareça, mas que fique mais suave. E que contraste com o tom da pele dela, que é uma pele dourada, negra, né, bonita. E para terminar, hora dos lábios. Primeiro, o contorno. Depois, batom. E por último, o gloss. E aí, a maquiagem está pronta. E aí, a maquiagem está pronta. E aí, a maquiagem está pronta. E aí, a maquiagem está pronta.